Tão sabendo da novidade? Novidade não, boato né? Aparentemente dia 12 agora vai ter o evento do Xbox e aí tá rolando uns burbulhinhos na internet aí, mas lembre-se é um boato de que vai ter um novo jogo do Crash Bandicoot sendo anunciado nesse evento da Microsoft, no dia 12, no dia dos namorados. E aí parece que vai ser um jogo multiplayer cara, jogo do multiplayer. Quando fala multiplayer do Crash focado no multiplayer, me lembra Crash Bash do Play 1. Aí fica a pergunta, será que vai ser um remake do Crash Bash focado no multiplayer? Aí eu até pensei, pô mano, seria da hora, sei lá, se fizesse um Fall Guys do Crash Bandicoot, tá ligado? Porque era meio que isso né, não sei se vocês sabem, o Crash Bash ele é meio que várias gincanas que você fazia durante a fase ali que poderia jogar até 4 jogadores, olha aí a semelhança, tá ligado? E aí tinha várias gincanas mano, era meio que um party games assim, tipo se a gente fosse comparar hoje em dia, parecido com o jogo do Mario Party né? Mas eu acho que eles poderiam ir mais além e fazer essas gincanas aí tipo Fall Guys cara, Fall Guys, Stumble Guys, e aí já lança pra celular junto com os consoles mesmo, bota todos os personagens do Crash, ah mas se bem que é 4 né? Eu acho que não vai ser jogo de passar a fase, tá ligado? Teve gente falando, ah será que vai ser um beat'em up do Crash, o pessoal vai sair batendo, acho que não, acho que não, seria interessante talvez, não sei, mas acho que não. Mas ó, a notícia fala o seguinte ó, parece que foi, aconteceu num podcast mano, que os caras da Toys for Bob, que inclusive foi a última empresa que fez o Crash 4, parece que vazou né? E ó, o marsupial mais querido do mundo pode retornar mais, mais uma vez por uma nova aventura. Segundo o jornalista Jess Corden do Windows Central, a Microsoft pretende anunciar um jogo multiplayer do Crash no Xbox e Bethesda Showcase, que eu acho que vou assistir pra ver tudo certinho né? E aí ó, falando no podcast Xbox Shatterdays, Corden indicou que a Toys for Bob, desenvolvedora do Crash 4, é responsável pelo trabalho. O game possuiria um estilo de Crash Bash clássico do Playstation 1 e se trataria de Wumpa League, é verdade né? Tem esse boato aí de que o próximo jogo ia ser o Wumpa League, tem uns easter eggs dentro lá, só que a questão é o seguinte, será que esse jogo vai ser exclusivo do Xbox cara? Que eu não sei se vocês lembram, a Microsoft comprou a Activision né? Eu acho que não, acho que eles não vão fazer isso agora, porque assim, não concretizou essa venda ainda, eles estão fazendo lá os negócios do governo lá né? Pra concretizar, mas eu acho que deve sair pra Play 4 também, porque pode ser que futuramente se torne exclusivo os próximos jogos, mas acho que esse não faz sentido não né? Eu acho que também seria burrice se fosse exclusivo, tá ligado? Porque boa parte do público que gosta de Crash tá no Playstation né? Tem um carinho, tipo assim, ele nasceu no Playstation, então muita gente, inclusive acha que Crash era mascote da Sony, ou que Crash já foi da Sony, apesar de que foi feito pela NauriDog, vai uma curiosidade pra vocês, o jogo nunca foi da NauriDog, tá ligado? A ideia era deles né? Eles desenvolveram, mas não ficaram pra eles, por isso que foi vendida, porque eu acho que se não fosse feito dessa forma, o Crash nunca teria saído da Playstation, mas agora é da Microsoft né? Vamos ver se vai prestar, com certeza, se sair o jogo ainda vai fazer live, vídeo e tudo, vamos ver se vai prestar, e tomara que tenha multiplayer local e online também. Mas o que vocês esperam desse jogo de Crash? Será que vai ser um remake do Crash Bash? Será que era a hora mesmo deles testarem esse co-op? Pô, tem tanto jogo legal deles fazerem remake, o tio Insanity mesmo lá, eu achei que eles iam fazer remake dele, mas não né? Mas comenta aí também pra nós, beleza?